PSB. Presidente, PSB libera a bancada, mas eu aproveito também aqui para registrar, hoje nós tivemos na CPI do BNDES a presença do ex-presidente Joaquim Levi. E, senhora presidente, e senhores deputados, senhoras deputadas, é muito grave o que está por vir com relação ao BNDES. Na verdade, o relatório da reforma da Previdência está dando um tiro de misericórdia no BNDES, com a retirada do único recurso que é previsto por lei, que é, na verdade, o recurso do PIS, PASEP, FAT, que teria 40%. Nós tivemos aí a proposta inicial de reduzir 40% desse recurso para 28%, e agora nós tivemos a posição no relatório de simplesmente retirar esse valor do BNDES. Seria 20 bilhões por ano que seriam retirados, e nós estaríamos condenando o BNDES, o importante instrumento de soberania, de investimento.